No Dia Internacional da Mulher, presidente Jair Bolsonaro participa de homenagem no Palácio do Planalto. Mulheres empreendedoras na ciência e a frente da tecnologia. Governo lança em São Paulo o programa para capacitar mulheres e criar novas startups. E ainda neste Dia Internacional da Mulher, ministros Damaris Alves e Sérgio Moro assinam acordo para ampliar o combate à violência. É um ato de covardia e isso tem que ser coibido e uma das formas de coibir isso é através de mecanismos tecnológicos. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta sexta-feira, 8 de março de 2019. Hoje, Dia Internacional da Mulher, teve uma celebração especial no Palácio do Planalto. Quem acompanhou foi a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Bem, a cerimônia em lembrança ao Dia Internacional da Mulher foi oferecida, realizada aqui às servidoras e funcionárias do Palácio do Planalto, neste salão aqui onde eu estou, que é o Salão Oeste. O presidente Jair Bolsonaro, ele também participou deste evento e fez uma homenagem às mulheres da família. A mãe, Olinda, a filha, Laura, e a mulher, Michele Bolsonaro. O presidente disse ainda que são as mulheres que conduzem o destino da nação. Não existe um homem que possa fazer uma política séria se não tiver, não ao seu lado, mas junto de si, uma mulher com os mesmos princípios. Porque somente dessa maneira nós podemos construir uma grande nação. E devemos isso tudo, em grande parte também, agarra a vontade, a determinação e a fé das mulheres. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que também participou da cerimônia, falou aqui para as presentes, né? Ela disse que a mulher tem o dom da transformação e a capacidade de reinventar a história. Somos comandantes de nossos destinos e o destino que queremos é sermos persistentes em nossa caminhada. Contudo, o mais importante é lutar em todos os outros dias do ano, para que sejamos plenas de oportunidades, lutar pelo desejo de respeito, a necessária acolhida e o merecido reconhecimento. Para todas as mulheres, eu desejo um dia pleno de amor e celebração. E mais, desejo que todas nós possamos nos orgulhar todos os dias da delicadeza e da força feminina em edificar famílias, impulsionar a solidariedade e transformar vidas. Além do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama, Michele, participaram dessa cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o vice-presidente Hamilton Mourão e a mulher, Paula Mourão, as ministras da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi e também a líder do Grupo Mulheres do Brasil, Janete Vaz. Alessandra? Muito obrigada, Daniele, pelas informações e a gente volta a conversar com você daqui a pouco. E neste Dia Internacional da Mulher teve novidade na cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio do Planalto. Vamos ver. Pela primeira vez, uma mulher hasteou a bandeira do Brasil no Palácio do Planalto. O hasteamento é realizado diariamente às oito e meia da manhã pelos Dragões da Independência. A militar que hasteou a bandeira hoje é Karen Sâmia. Ela é do Rio de Janeiro, tem 29 anos de idade, cinco anos no serviço militar e está em Brasília há quatro anos. Até então, essa rotina era realizada apenas por homens. Mulheres empreendedoras, mulheres na ciência e à frente da tecnologia. Neste 8 de março, Dia da Mulher, foi lançado em São Paulo o programa Empreendedoras Digitais, que vai capacitar 300 mulheres e gerar cerca de 30 novas startups. Aplicativos de mobilidade urbana não atendem os bairros da periferia da maior cidade brasileira. O que era uma restrição, se tornou uma oportunidade para a Aline. Ela desenvolveu um aplicativo que só opera nas áreas mais afastadas de São Paulo e já conta com mais de 20 mil clientes. Na época eu trabalhava, eu era bancária, então eu meio que dividia meu trabalho e ia ajudando meu pai. Foi quando eu vi mesmo o projeto que estava tendo no bairro, eu vi o tamanho da importância desse projeto e resolvi abrir mão da carreira que eu estava há mais de cinco anos para poder investir na empresa. Para que histórias como a da Aline deixem de ser apenas um ponto fora da curva, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está lançando em parceria com a Prefeitura de São Paulo o programa Empreendedoras Digitais. A ideia é aumentar a presença feminina na área da tecnologia da informação. O programa vai capacitar 300 mulheres e gerar 30 novas startups. A presença feminina nessas empresas inovadoras, que dependem de apoio e financiamento para crescer, ainda é pequena. Um investimento de 500 mil reais inicialmente, e isso vai atender a formação, a preparação de todas essas novas empreendedoras. E depois, através da FINEP, mais 500 mil reais, que vão ser a premiação para cinco startups vencedoras. E a gente vai acompanhar essas startups também para que elas tenham sucesso. A gente precisa melhorar a participação das mulheres na tecnologia. E isso começa, de novo, o pessoal fala que eu sou um tanto obcecado por educação, mas começa lá atrás. De acordo com pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, A participação da mulher no mercado de trabalho de tecnologia da informação é de apenas 20%. Elas ganham 11% menos que os homens, embora sejam melhores capacitadas. 72% das mulheres que trabalham na área têm doutorado, contra 61% entre os homens. A tecnologia é o futuro da economia na cidade de São Paulo, mas a gente não quer qualquer crescimento. A gente quer um crescimento que seja socialmente justo, dando mais oportunidades àqueles que mais precisam. Depois que teve a ideia do aplicativo, a Aline passou por programas de aceleração e capacitação e conseguiu fazer a empresa deslanchar. Eu me senti mais empoderada. Antes eu não tinha noção do potencial. Hoje eu acabo realmente vendo o potencial que a gente tem, o potencial que eu tenho na minha empresa, no meu bairro. E vejo que a gente tem muito o que fazer a diferença, que a gente tem muito para fazer a diferença também. A gente fala agora sobre a nova previdência. O projeto já foi entregue ao Congresso Nacional e os parlamentares vão trabalhar em cima desse texto. Sobre esse tema, a gente volta a conversar com a nossa repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto. Olá, mais uma vez. Boa noite, Daniele. Oi, Alessandra. Boa noite de novo. Bom, como você disse, esse tema, a nova previdência social, foi um dos assuntos hoje do porta-voz da República, que falou com a imprensa aqui no Palácio do Planalto. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro determinou a intensificação da campanha de comunicação sobre a nova previdência para esclarecer à população sobre esse assunto. Como eu disse, o porta-voz Otávio do Rego Barros falou com a imprensa aqui e disse que o presidente, ele fez esse pedido, né, essa intensificação dessa campanha. Com o slogan, nova previdência é para todos, é melhor para o Brasil. A ideia é que esse lema, ele seja difundido, então, na população. O porta-voz citou os benefícios que o país vai ter com a aprovação da nova proposta. Gostaria de destacar, estudo da equipe econômica indica que a nova previdência tem potencial para a geração de 8 milhões de empregos e um aumento de cerca de 5,8 mil reais no PIB per capita até 2023. Comprova ainda que a parcela mais pobre da população será a mais beneficiada com esse ganho. Os principais pontos a destacar. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Idade mínima para todos. Todos vão contribuir. Os direitos estão garantidos. E haverá regras de transição. E para difundir aí essa campanha, né, o porta-voz disse que todos os meios de comunicação serão acionados. Os já bastante utilizados pela presidência, que são as redes sociais, e também rádio, televisão e os jornais. O porta-voz disse ainda que o presidente Jair Bolsonaro tem convicção de que os parlamentares escreverão seu nome na história com a aprovação dessa reforma da Previdência. De acordo com o porta-voz, o presidente comentou que está otimista, portanto, com essa aprovação lá no Congresso Nacional, já que os parlamentares enxergam que essa proposta vai recuperar a economia do país e vai trazer também, vai provocar a geração de empregos. Lembrando que esse texto da nova Previdência já foi encaminhado ao Congresso Nacional e depende aí de aprovação pela Câmara e pelo Senado. Alessandra. Obrigada mais uma vez pelas informações, Daniela. Um bom trabalho para você. E hoje pela manhã em conversa com a imprensa, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o trabalho junto com o Congresso Nacional para a aprovação da nova Previdência. O que nós estamos é buscando os parlamentares, apelando pelo espírito patriótico deles, que o Brasil é um país que, se continuar sem reformas, a tendência nossa realmente é chegar aí à beira do caos e não queremos isso. Então, essa é a política, essa é a forma que nós estamos nos aproximando do Parlamento brasileiro. É o interesse de todos, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Davi Alconômio também, de muitos parlamentares. Sabemos que algum aspecto é uma medida amarga, mas é uma resposta que temos que dar de uma política sem muita responsabilidade, que foi feita ao longo dos últimos anos. Ele tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício nessa reforma. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros. A repórter Luciana Colares acompanhou. Foram apresentados seis novos embaixadores. O presidente Jair Bolsonaro recebeu individualmente cada um deles. Turquia, Guiné Equatorial, Etiópia, Barbados, Burkina Faso e China. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a conversa com o embaixador da China e as relações com o país asiático. Nós queremos nos aproximar do mundo todo, ampliar nosso negócio, abrir novas fronteiras e assim será o nosso governo. Essa foi a diretriz dada a todos os nossos ministros. As cartas credenciais que foram entregues ao presidente são os documentos que oficializam a atuação do diplomata estrangeiro como embaixador no Brasil. Em cada encontro, o presidente deu as boas-vindas ao representante do país e ouviu deles a intenção para os próximos anos de trabalho aqui no Brasil. Também participou da cerimônia o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A Receita Federal informou que até as 17 horas de hoje, mais de 980 mil contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda. A expectativa é de que 30 milhões e 500 mil pessoas prestem contas ao Leão este ano. A gente lembra que o prazo de entrega é 30 de abril e todas as informações estão no site da Receita. Depois de acompanhar de perto a situação na BR-163, no Pará, que teve o tráfego interrompido por causa das fortes chuvas, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, viajou ao Maranhão para vistoriar as obras de duplicação na BR-135. A rodovia liga o meio norte do Brasil e termina em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, o ministro visitou o trecho Estiva Bacabeira, no Maranhão, que já foi duplicado, mas apresenta problemas que se agravaram nos últimos dias por conta do período chuvoso. O ministro afirmou que o governo vai agir para que o pavimento seja recuperado. Cobrar da empresa a reparação do trecho e também aplicar as sanções que são devidas no contrato. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, concordar ou permitir que uma empresa venha, ganhe meio bilhão de reais, que foi o valor do contrato, e entregue um pavimento nas condições que a gente viu hoje. O ministro Marcos Pontes falou hoje sobre o programa de dessalinização de água no Nordeste. O processo de tirar o sal e purificar a água para torná-la própria para uso. Portaria publicada pelo governo federal cria o Centro de Testes de Tecnologias de Dessalinização. O centro vai funcionar em Campina Grande, na Paraíba, e quem vai coordenar os estudos é o Instituto Nacional do Semiárido, junto com a Universidade Federal de Campina Grande. Já está bem adiantado, dicas de passagem, vai ser em Campina Grande, na Paraíba. Então, nós temos lá o Instituto Nacional do Semiárido, que é do Ministério, também a Universidade Federal de Campina Grande, que tem equipamentos também para auxiliar nesses testes. A ideia é trazer equipamentos do Brasil e de outros países, pode ser de Israel, de onde for, da Bélgica, da Alemanha, o que for. Equipamentos que possam ser testados e todos esses resultados vão ser oferecidos. Essa é a função do Ministério, dentro desse conjunto de ministérios, trabalhando para combater, vamos dizer assim, os efeitos da seca no Nordeste, de forma sistemática e sustentável. O diretor do Instituto Nacional do Semiárido, Salomão de Souza Medeiros, explica que com o conhecimento adequado das tecnologias, será possível levar água potável à população nordestina. A gente espera contribuir com a inovação da tecnologia de dessalinização no país, o país Brasil dominar a tecnologia de dessalinização, e, posteriormente, apoiar programas governamentais, a exemplo do programa Água Doce, que já vem sendo desenvolvido pelo governo federal, no âmbito de fornecer água de qualidade para as comunidades rurais do nosso semiárido brasileiro. E a gente volta a falar sobre o Dia Internacional da Mulher e agora sobre situações de violência. Para enfrentar o aumento no número de casos, os ministros Sérgio Moro e Damaris Alves assinaram um acordo de cooperação. A meta é envolver toda a sociedade para enfrentar esse quadro. Eu falei, você não poderia ter feito isso na frente do seu filho. Foi quando ele me jogou contra uma loja, né, fechada, já. Aquela porta de loja. E aí ele me enforcava e me jogava várias vezes com o menino no colo. Então, essa vez foi, tipo, porque quando é com a gente, só, a mãe acha que suporta tudo, né. Mas quando é com o filho, que tem o filho no meio, é horrível. Porque, é, e assim, eu vi que os traseões passavam e ninguém fazia nada. Nem para pegar meu filho, assim, eu pedindo socorro, ninguém descia do prédio, ninguém fazia nada. Já faz 14 anos e ela ainda relata com detalhes o que viveu. O relacionamento, ela conta que começou como tantos outros. Eles se conheceram no trabalho e se apaixonaram. Segundo ela, foram anos de romance até o ex começar a apresentar sinais de um comportamento agressivo. Depois que o primeiro filho do casal nasceu, as coisas se agravaram. Ele cada vez mais violento e ela mais debilitada. Perdeu empregos, amigos, chegou a pesar 45 quilos. Tentou salvar o relacionamento, mas a situação só piorava. Com a ajuda de amigas, fugiu de casa. Foi quando a minha vida se acalmou de novo, né? Pude trabalhar, criar meu filho, né? Tinha família ali do lado, né? No ano passado, 536 mulheres foram agredidas por hora no Brasil, de acordo com o Fórum de Segurança Pública. Dados do Ligue 180 revelam que mais de 17 mil denúncias foram registradas só nos primeiros dois meses deste ano. Um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números incluem situações de cárcere privado, feminicídio e violências física e moral. Os números assustam e crescem a cada ano. Por trás das estatísticas, há histórias de medo, desalento e insegurança. Por isso, o governo federal quer agora reforçar toda a rede de proteção à mulher e interromper esse ciclo de violência. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, assinaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de mobilizar as unidades, agentes e serviços dos ministérios em ações de atendimento e proteção à mulher. O governo federal começa a trabalhar imediatamente na certeza de que no Dia Internacional da Mulher, do próximo ano, o cenário já será bem diferente. Essa é a meta que nós estamos perseguindo. É a meta que nós vamos alcançar. E porque todos nós vamos nos envolver na proteção da mulher nesta nação. O ministro Moro falou ainda sobre a importância de usar a tecnologia como aliada na hora de combater esse tipo de violência. O ministro destacou que o uso de dispositivos como a tornozeleira eletrônica e o botão do pânico devem ser ampliados. A violência doméstica, não preciso dizer, todos sabem, até isso tem aparecido muito na televisão, é um grande problema, é um ato de covardia. E isso tem que ser coibido e uma das formas de coibir isso é através de mecanismos tecnológicos. Nós já os temos no Brasil, mas o uso precisa ser mais disseminado. Durante a cerimônia também foi lançada a campanha hashtag Salve Uma Mulher. A ideia é que toda a sociedade deve colaborar para combater a violência contra a mulher, em especial os profissionais que lidam diretamente com elas, como no campo da beleza. 42% dessas agressões aconteceram dentro de casa. Mais da metade Não buscou ajuda. Tem homem legal lá fora, tem pessoas legais lá fora. Você não precisa ficar num relacionamento triste, deprimente. Nós ficamos por aqui, toda a nossa programação, você acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.